Alô, bom dia. Um prazer falar com vocês novamente. E para sair uma pergunta, não é, para o ministro? Pergunta não, mas praticamente é um assunto que aqui em Campo Grande, de acessibilidade, né? Aqui em Campo Grande nós temos uma lei municipal que obriga todo mundo aqui a ser calçada com a peritividade, né? Isso não seria possível com a ministra fazer, tipo, nacionalmente? Essa é uma política fundamental, mas as calçadas, aí está a parceria, viu, Raul, com as prefeituras municipais. Realmente, uma calçada que às vezes tem lá uma pedra quebrada, um buraco, uma calçada assim, se uma pessoa com ampla mobilidade caminha nessa calçada, ela talvez nem repare isto. Mas, sinceramente, esse pequeno obstáculo pode se transformar em um grande obstáculo para uma cadeira de rodas, para uma pessoa cega, olha, uma pessoa que está com muletas, uma pessoa com uma mobilidade reduzida, assim como os telefones públicos nas calçadas. Gente, o telefone público tem aquele... Orelhão. Orelhão, aquele orelhão, né? Como é que ele funciona? Ele tem aquele postezinho embaixo e o orelhão é enorme em cima. A pessoa vai com a sua bengala e ela vê um obstáculo pequeno, mas em cima é aquele imenso obstáculo. Aí ela bate naquele obstáculo, os postes muitas vezes mal colocados. Então, essas situações é a parceria fundamental que o Ministério das Cidades, que agora conta com a Secretaria Nacional de Acessibilidade e Programas Urbanos, lá no próprio Ministério, estarão orientando e apoiando as prefeituras de todo o Brasil para fazermos a mudança necessária em cada calçada, em cada cidade, em cada estado e em todo o Brasil.